Meus amigos, esse é o Up TSI que eu comprei, veio do leilão, toda história você já viu aqui no canal. Nesse vídeo, você vai saber exatamente por que que ainda ele tá desse jeito. Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal, meus amigos, é o seguinte, se você gosta de leilão, gosta de carro de leilão, gosta de reforma de carro, deixa um like nesse vídeo, porque nesse vídeo eu vou te explicar o que que tá acontecendo com esse Up TSI aqui. No próprio celular ou no computador, você vem aqui, inscrever-se, aperta o botão, pronto, tá inscrito, você não paga nada por isso. Eu comprei ele faz uns 20 dias mais ou menos, veio lá de Minas Gerais, esse carro veio do leilão, pequena monta, tamo arrumando tudo mais. Só que tudo tá pronto, tá sujo, mas tudo tá pronto, falta só o para-choque. O que que aconteceu? Seguinte, nessa semana você viu que teve uma baita confusão, teve eleição, protestos e tudo mais. O rapaz que ia trazer o para-choque ficou preso no trânsito, ou seja, o para-choque tava vindo de um outro estado, não aqui em São Paulo. A primeira vez é o seguinte, eu comprei o para-choque e veio errado, então manda de volta. Agora, tava um trazendo de caminhão, ficaram parados na estrada, então até regularizar tudo, até levar pra transportadora e tudo mais, demorou, atrasou o projeto aqui do Up TSI. Então, esse é o motivo pra que esse carrinho maravilhoso aqui não ficou pronto, porque a parte mecânica dele tá toda pronta, cara. Isso aqui vai lavar tudo, tá? Bateria nova. Isso aqui vai lavar tudo. Olha que belezinha, que vontade de sentar o pé nesse carro aqui. Ó, tá vendo? Então vai lavar tudo, então tá na parte mecânica, aqui não foi muita coisa, a gente trocou. Se você não viu o vídeo, a gente trocou sabe o que? A gente trocou o catalisador, quer dizer, botou o novo, porque ele já veio sem catalisador. Isso é um problema de muito pátio de leilão, que já vem cortado o catalisador. Pode ser antes de chegar no pátio, pode ser do pátio, pode ser depois do pátio no transporte do leilão até a oficina, é um rolo isso aí. Mas beleza, cara, tá aqui, ó, bonitinho. Então o Up TSI tá pronto, cara, tá só, olha isso, cara. Ó a sujeira desse carro. Mas, meu, na hora que esse carro fica pronto, meu, não vai ter um que não vai querer esse carro. E eu sempre falo, é aquele ganha-ganha, comigo eu ganho-ganha. Comprou barato, comprou barato, vendeu barato. Vai ser bem abaixo, esse aqui é um 2016, é um TSI, cara, ó. Falta comprar calotinha, esqueci de comprar, mano. Pneu, eu vou trocar os quatro, tá? Esqueci de comprar calotinha, então tem que comprar uma calotinha pra cá. Né, ó, ele tem que comprar uma calotinha pra cá. Isso aqui é o Step, tá? O original dele tá aqui dentro. Então eu nem mandei colocar, tá em algum lugar, cara. Ah, deve tá ali atrás. Eu nem mandei colocar o pneu, por quê? Porque a gente vai trocar o pneu novo, cara. Então não tem o porquê colocar agora. Tá em algum lugar. Bom, deve tá na oficina aqui do boy. Então é o seguinte, cara. Então esse carrinho, cara, a gente trocou o quê? Catalizador, que tava zoado. Então, pra você que não viu, cola em cima do canal, vai ver exatamente, meu. Esse carro chegou sem catalizador, fazendo um baita de um barulho. Então os quatro períodos foram trocados. Falta a calotinha ali e falta o bendito, o bendito para-choque que não chegou até aqui. O para-choque que mandaram não era pra esse carro. Esse aqui, ele tem milha e tudo mais. O que mandaram, mandaram errado, cara. Nossa. Ou seja, tava esperando, era só colocar o para-choque, mandaram errado. Então manda de volta, traz de volta, protesta, aquela coisa toda. Atrasou tudo, cara. Farol, farol novo. Então ele já tava lá. O que veio e tava quebrado. Trocamos o farol novo. O que mais, ó. Isso aqui também foi novo. A capinha tá nova. Eu esqueci de, cara, tô esquecendo de comprar muita coisa. Esqueci de comprar o Aplique aqui, de plástico aqui do Up, ó. Mas por dentro ele tá bagaceiro de sujo. Olha, cara, tá muito sujo esse carro aqui. Eu só tô esperando ele ficar prontinho, porque ele, meu, na boa, ele tá quase vendido ainda. Não tá certo, mas tá quase vendido esse carro aqui. Cara, imagina. Ele é um 2016 Up TSI, cara. Vamos dar uma voltinha nele? Vamos dar uma volta. Vamos dar uma volta aqui. Quer ver, ó. Fala, boy, beleza? Beleza, tu? Atrasou tudo isso aqui, o para-choque, cara. O que aconteceu, mano? Você viu, os para-choques vieram dois ou foi três errados. Três? Mas por que que veio errado, cara? Vem menor, ó. Hã? Vem menor aqui, ó. Cara. Vem encaixa aqui, ó. Vem menor, mais fino. Ah, aqui dá uma sobra. É, aqui não encaixava. Aí a paralisação... Travou tudo. Travado. Hoje a gente vai fazer o que? Vamos mandar lavar o carro. Vamos pule tudo e mandar pra higienização. E deixar só faltando o para-choque. Só encaixar o para-choque... Fazer a vistoria e passar por nome, né? Mecânica, ar-condicionado, tudo funcionando já, né? Eu vou trocar os pneus, tudo. Tá tudo belezinho esse carro, né? Vou dar uma volta, pode dar uma volta aí, né? Pode dar uma volta no porteirão aí. Já era, né? Sem placa até. Falei assim, ó. Fica com o celular ligado. Se guarda aí me parar, eu te ligo. Caraca, vamos dar uma volta aí, gente. Ó, se liga. Esse carro aqui, ó. Ele é 2016, tá? Manual. Tá legalzinho, cara. O que mais, ó? Radinho tá funcionando. Vamos ver. Acho que deve tá, né? Sem gasolina, eu vou aproveitar e botar uma gasolina nele aqui, vai. E aí? Curte um Up TSI, cara? Quando esse carro estiver pronto, eu quero sentar o pé nele, porque todo mundo fala que Up TSI anda pra caramba. Eu tinha um Up, cara, que eu usava muito pra rodar, pra lá e pra cá, senão eu tava destruindo muito os meus carros. E aí eu acabei vendendo, cara, em torno do negócio, eu acabei vendendo o carro. E aí eu peguei esse aqui, todo mundo fala assim, nossa, é do Up TSI anda pra caramba. O que eu tinha não era TSI, era normal. E já andava. Esse aqui, vamos ver, cara. Então, ó. Tá tudo bonitinho aqui, ó. Tá vendo? Um sonzinho. Olha se aparece o som. Só não vou aumentar, porque senão o YouTube dá um copyright aqui, ó. Belezinha. O ar-condicionado já tá higienizado. Já tá limpo, só tá sujo o painel. Mas nem vou ligar aqui agora. Vamos colocar uma gasolina aí, vamos lá. Nossa, tá sujo, hein. Tá sujo, hein. Aposto que vão reclamar que eu tô sem cinto. Tudo bem, tô sem para-choque também. Só pra dar uma volta aqui no quarteirão. Vamos ver. É, só de primeirinha aqui já dá pra sentir que o carrinho tá ligeiro, cara. Vou botar uma gasolina nele aqui, ó. Caraca, mano. Nossa. Nossa. Caramba, mano. É uma aceleradinha aqui de nada. Já levou, caraca, mano. É assim mesmo. Ô, gente. Quem tem TSI aí, não sabia que era assim, não. Cara, que carro nervoso, mano. Olha o banco como que ele tá, ó. Só pra você ver. Meu, olha a sujeira. Isso aqui vai ser higienizado, tá, gente. Todos os bancos são nessa pegada aqui. Então, tudo isso aqui, ó, vai ser limpo, higienizado. Vai lavar tudo. Vai tirar banco, vai lavar carpete. Cara, eu faço questão de fazer isso. Porque um carrinho desse aqui, legalzinho, tem que tá inteiro, em boas condições. Pra quem for comprar, quem vai ficar com ele, meu, já pega e já anda, entendeu? Não tem que ficar pensando, vou limpar, aquela coisa toda, né. Cara, esse carrinho anda muito, meu. Caramba, que divertido. Sabia que um up era assim, cara, esse TSI. Mano, que legal. Ah, não vou vender esse carro, não. Cara, 1.0, não gasta. E quando você pisa, ele vai embora, meu. Putz, que delícia, cara. Cara, que delícia, mano, de carro. Ai, caramba, que legal, cara. Esse carro aqui, ó, só pra você ver, ó, tá com 90 mil quilômetros rodados, tá? Isso aqui, você tá vendo na câmera, acho que a câmera tá pegando e fica piscando. Mas é o ciclo de gravação da câmera, tá vendo? Nem vi o que tem aqui dentro. Ó. Então é isso, meus amigos. Up tá aqui, só faltando, cara, o para-choque chegar. Chegou o para-choque, cara. Então, antes de o para-choque chegar, o que a gente vai fazer? Já vai limpar, polir, higienizar todo o carro. O para-choque chegou, vai pintar, vai polir, vai colocar aqui, encaixou, já era. Carro tá pronto, mais um pronto aqui no canal, tá bom? Você quer continuar acompanhando a saga do Up? Deixa um like, se inscreve no canal. Tamo junto, tchau.